Agora, desenhudos do meu coração, você que tá vindo aí do futuro e tá me ouvindo agora, porque agora não tem ninguém aqui comigo ainda, em breve o galera vai chegar. Eu vou fazer live simultânea de novo, vou também sintonizar aqui com a galera do TikTok e vamos juntos aqui seguir na live, ok? Então eu vou rapidamente aqui iniciar por lá. Pronto. E vou aqui no meu navegador, esperar a live aparecer aqui, já deve estar aparecendo. E ela vai aparecer agora, ela aqui, ó. E aí o pessoal por lá também vai poder assistir. Eu vou... Pronto. Vou tirar o áudio aqui do... Do computador, pra não ficar duplicado o som lá no tico-tico. E agora tá todo mundo assistindo. Deixa eu deixar isso aqui um pouco mais assim. E eu não sei porque não está dando foco, mas agora que vai ficar aqui vai dar foco. Bom, parece que agora vai acontecer. Foco dado. Quem tá chegando por aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vai se alocando aqui. Oi, Bia, tudo bom? Ó, já sabe, né? Tô simultânea aqui. Vem pra cá pro YouTube. Vem dar uma força aqui, tá? Hoje, galera, eu vou dar sequência à live que eu tava fazendo ontem aqui, que ficou gravada. Tá aqui no YouTube, tá? Pra quem ainda não viu, tá gravada a live, pode assistir ela, que é eu começando a página desde o zero, né? Desde o quadro 1, que é esse aqui, que já tá colorido. Eu comecei ele do traço mesmo, né? Que é esse aqui também, fiz no live de ontem. Hoje, aqui, quando eu tava dando aula, eu desenhei mais dois quadros e também pintei, né? Ontem não deu tempo de pintar. Hoje eu pintei, mas agora esses dois quadros que estão desenhados aqui, eu vou pintar. Vou colorir eles. Pra vocês terem aí. Tá bom? Então, quem tá chegando, deixa eu botar o chat ao vivo aqui pra gente. Pronto. Ó, o Jim, ó. Onde o Willis está, eu também estou. A Bia também chegou aqui. Sejam bem-vindos aí, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, eu vou colorir esses aqui. Então, nossa, eu tô com uma bagunça de camadas aqui, que eu não nomeei nada. Então, eu vou... Primeiro, eu vou tentar dar uma organizada aqui. De leve. Tá. O que que eu tenho de organizada? Isso aqui tá organizado. Então, eu fecho essa pasta. E aí, eu vou ter que botar mais... Ó, isso aqui eu posso fechar também. Pronto. Deu uma melhorada. Mas o que que é isso aqui? Eu nem sei o que que eu tenho aqui. Ah, é cenário. Vou botar aqui. Cenário. Pronto. Aqui. Prontinho. Agora eu vou colorir. Vocês vão poder me acompanhar aí. Colorindo do zero aqui o negócio, né? Já que os de cima eu fiz aqui quando eu não estava em live. Então, ontem foi desenhando. Hoje é colorindo. Pra quem gosta de colorir, né? Essa live aqui tá... Veio a calhar. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ó, a galera já tá chegando. Tá mandando um like. Obrigado, Shen. Boa noite. Joãozão Arte. Boa noite. Tudo bem com vocês? Galera que tá no TikTok, sejam bem-vindos aí também. Deixa eu ver aqui quem tá falando comigo. Por enquanto, a Bia falou comigo lá. Tá? Quem tá aí pelo TikTok, quiser vir pra cá pra minha live no meu canal. Vinícius de Souza Arte. Venha pra cá. Porque aqui eu estou vendo os comentários em tempo real. Tá bom? Então, venha pra cá que vai ser mais fácil de eu responder vocês e tudo mais. E vocês me dão uma força aqui com engajamento. Tá bom? Muito obrigado aí quem mandou like. Ó, cinco pessoas aqui já, por enquanto. E... As cinco mandaram um like aí. Valeu. Obrigado aí. Os que estão aí. Esperamos que... Que venham mais novos amigos aí na live de hoje. E que a Greg vem aqui sempre, né? No papo conosco. Então, vamos lá. Vou começar aqui a parte da pintura. Começar pela moça aqui. Hã? Essa cena aqui. Então... O que que eu vou fazer? Eu vou desativar tudo que eu fiz aqui de efeito. Isso aqui vai sumir. Isso aqui vai sumir. Isso aqui vai sumir. Tá, até aqui. E aqui em cima tem mais coisa também. Cadê o overlay? Apliquei um monte de overlay aqui, ó. Esse overlay some. Esse tem um outro overlay aqui, hein? Cadê aqui, ó? Vai também. Some. Pronto. Acho que... Tinha um azulzinho aí que eu tinha colocado. Aqui, achei. Tá aqui. Pronto. Agora eu vou lá catar a palheta deles. Porque o organizado que eu sou, eu não salvo a palheta de cores. Eu sou uma pessoa um pouquinho desorganizada. Façam o que eu digo. Não façam o que eu faço. É o que eu digo. Pele... Ah, deixa eu desativar essa texturinha da roupa também. Pronto. Essa é a cor real da roupinha dela. Que é essa aqui. Pronto. Já tem aqui da roupa. E do cabelo. Que é o que eu vou precisar. Ah, não. E da pele. Que é o que eu vou precisar. Agora eu vou lá na minha camada de pele. Aqui. Selecionar a cor da pele. Pegar aqui o meu selecionador. E vou mandar ver agora. Lina, a personagem da capa do vídeo. Tá... É muito bonita. Chonei. Ah, olha que é uma figurante só, hein. É só figurante a personagem. Não, mas eu quis fazer ela bem bonita mesmo. Pra... Pra chamar a atenção. Essa daqui, né. Eu acabei de tirar as cores dela. Dos efeitos. Eu quis fazer ela bem bonita. Pra chamar a atenção no início da história. Como se ela fosse a importante aqui da coisa. Né. Que ele é bem normal. Né. História gira em torno dele. Né. Então ele é um carinha normal. Um penteado normal. A única diferença é o cabelo ali meio rosado. Né. Então ninguém espera que ele vai ser o protagonista da... Da história. Né. Tudo indica que vai ser ela, mas tem um plot twistzinho ali pro meio. Do capítulo, né. Que aí, né. Conta... Apresenta o personagem. Tudo estratégia. Pra conquistar o público. Ela parece minha mãe, mano. Olha. É legal. Será que... Será... Peraí. Rapidinho. Será que eu... Eu leio... Não tem como ler pensamentos, né. Pra imaginar a pessoa. Mas será que eu... Sei lá. Tenho visões. Ah, eu pensei... Ah, deixa eu ver aqui como é que são os familiares dos meus seguidores. Aí eu vou fazer os personagens baseados nos familiares. Será que foi isso? Aí saiu igual a sua mãe. Se bem que, assim... Sempre vai parecer com alguém, né. Porque... Da mesma forma que as pessoas se parecem... Acho que é isso aqui. Da mesma forma que as pessoas se parecem, assim... Provavelmente... Vocês vão encontrar ao longo da vida de vocês... Algumas pessoas parecidas com vocês. Ou alguém vai encontrar. Pessoas que são parecidas com vocês. Quando eu era adolescente... Tinha um garoto no mesmo bairro que eu... Que diziam que era idêntico a mim. No mesmo bairro. Eu tenho um amigo... Que eu já vi uns dez dele. Assim... Em vários lugares. Ele é uma pessoa muito fácil, assim... Tipo, de encontrar alguém parecido. E até os jeitos de andar e tal, assim, né. Tipo... As pessoas que eu encontrei... Pareciam com ele. Já chegou a vezes, assim... Que eu... Me confundi, assim... Chamei, assim... Pelo nome. Aí ficou... Baita climão, assim... Que a pessoa virava e não era. Então vocês vão encontrar... Pessoas parecidas com vocês. Da mesma forma que personagens... Epa... Não se coincidir com pessoas. Oi, Lion. Tudo bom? Olha que bom. Estou terminando a pintura do Chopper. De One Piece. Aí vem a notificação do canal do vídeo. Olha que legal, né. Bem na hora. Sinto muito pela pessoa que é... Parecida comigo. Ah, mas tem, né. Tem muito. Às vezes não é no Brasil. Às vezes fora do Brasil. Tem alguém lá, sei lá. Na Rússia. Tipo... Igual você. Imagina. Né. Pode acontecer. É chamado de doppelganger. O nome disso. Né. Que são pessoas parecidas com você... Em algum lugar pelo mundo. Vamos lá. Deixa eu começar por essa pele aqui. Cadê a pele? Pele, pele, pele. Aqui. Vamos lá. Já fiz uma limpeza aqui no... Nos traços. E agora... Eu adoro essa ferramenta aqui, ó. Porque essa ferramenta... Eu só seleciono... Aqui. E... Opa! Tá pintada. Opa! Já foi. Essa ferramenta aqui é maravilhosa. Ó. Uh! Foi. Isso aqui me ajuda muito a agilizar o trabalho. Ó. Mão inteira. Preciso ficar... Pintando pedacinho por pedacinho por pedacinho. Só seleciona e foi. Ó. Aqui foi também. Acabei pintando por cima. Por que que pintou em cima do quadro, cara? A pele tá em cima do quadro? Ih! Depois eu ajeito. Agora... Cabelo. Não, é a roupa. A roupa dela. Roupa. A roupa dela está... Ah! Deixa eu desativar essa pele, senão vai acabar pintando por cima da pele. Aqui a roupa. Aqui a roupa. Por aqui a roupa. Por aqui a roupa. Aqui a roupa. Onde mais? Aqui não. Agora cabelo. Vou pegar aqui a paleta do cabelo dela. Cabelinho. Vou pintar o cabelinho dela agora. Ah, eu estou terminando um quadrinho pra escola. E aí, Bia? Tá terminando? Pô, que maneiro, hein? Depois... Depois posta em algum lugar pra gente ver. Essa ferramenta de preencher um espaço é a mesma que a lata de tinta do celular, não? Não, essa aqui é um pouquinho diferente. Essa aqui você já seleciona pintando, entendeu? Essa aqui tem a diferença. E ela é inteligente. Você não precisa que as linhas todas estejam super bem fechadinhas, né? Você selecionou e foi, tá vendo? Só que assim, ela é tão inteligente que ela pega em outras áreas, só demora. Então, eu vou aqui... Vou fazer isso. Vou pegar só a parte do cabelo, mas não preciso selecionar o cabelo tão certinho. Vou aqui em algumas áreas. E, pum, foi aqui. Ó, aqui pegou um pouquinho. Tá vendo? Tem área que é aberta e pega. Aí eu vou aqui, ó. Aqui também. Aqui eu apago. Isso aqui torna tudo muito rápido. Ó, pega aqui, por aqui, vira por aqui, vem aqui. Tem que apagar ali pela orelha. Então, eu vou subir aqui, vou passar aqui pela orelha. E é isso. Ó, lá. Aqui. Pronto. Aqui. Pegou um pouquinho na orelha. Aqui. Pronto. Isso torna um negócio muito rápido. Né? Pra quem faz quadrinhos, isso aqui é maravilha. Porque, né? Tudo que a gente menos precisa aqui é perder tempo. Então, tem que ser tudo muito rápido. Quando eu terminar, posto no meu TikTok e te marco. Faça isso mesmo. Vai ser legal ver. Essa ferramenta de preencher... Tá, já li aqui. Quando terminar o posto, poste pra vermos, por favor. Você tá usando o Clip Studio, Vini? É o Clip Studio, Lion. Desenho da mão da sua personagem tá mais bonito que eu. Calma. A mão que eu faço aqui vai sair bem feita porque eu desenho há muitos anos. Vocês têm que ter paciência. Vai ser de uma hora pra outra que... Que, tipo, vocês vão ficar com essa afinidade com o desenho. É devagarinho. Desenhar é um processo de muita paciência. Quando der, eu vou mostrar como é que eram meus desenhos antigamente. Na época que eu tava começando. Então, hoje vocês me veem desenhando com facilidade, rapidinho. Mas, tudo teve um início, né? Eu não comecei já assim. E eu comecei... Quadrinhos, né? A partir de quando? Eu já desenhava antes. Os quadrinhos, foi... Tem uns 20 anos. Tá? Ou mais. Então, é muito tempo. Muito erro. Muito, sabe? Então, não é de uma hora pra outra. A moça foi. Agora são os acabamentos. Fazer aqui a boca dela. Boquinha. Ah, tá com a boca aberta. Então... O que eu fiz aqui? Fiz besteira? Não. Então, volta. O que eu vou fazer aqui? Cadê? Line. Aqui. Abriu mais pra cá. Pronto. Vocês sabiam disso aqui, ó? Quando faz a boquinha e a vista de baixo, tem que mostrar os dentinhos lá dentro também. Aí, tá vendo? Sempre tem uma coisinha nova aí pra mostrar pra vocês. Sempre tem. O legal de fazer quadrinhos, que aparece, de trazer live mostrando, eu fazendo quadrinhos, que sempre vai aparecer um monte de coisa nova aqui, que eu ainda não fiz em vídeo, né? Eu sempre vou estar falando aqui um pouquinho, explicando sobre. Então, assim, quando a gente vê o rosto de frente, a gente não vê a parte de baixo do dente. Mas quando nós fazemos aqui essa perspectiva, vista de baixo, aí aparece, né? Os nossos dentes vistos por baixo. Nossos dentes lá do fundinho da boca. Então, tem que desenhar. Não pode deixar pra lá. Só se for um cartunzinho, né? Um cartunzinho aí ignora. Mas aqui não. Aqui precisa mesmo ter, senão fica estranho. Fazer aqui a esclerótica do olho. Sabia que o nome dessa parte branca é esclerótica? Qual é a cor do olho dela? Acho que é azul. Aqui o azulzinho. Agora é só refinando aqui, né? E já, já eu vou lá para os detalhes de cores. Pronto. Dá um save. Faltou pintar a pele ali, hein? Agora que eu estou vendo. Ó, a pele faltando ali. Vou pegar aqui. Já vou ler aí vocês, tá? Galera que está no TikTok aí, vão perceber que eu não estou respondendo, tá? É porque eu não estou vendo o comentário de vocês. Então, venham para cá para o meu canal, Vinícius de Souza Arte. Por aqui eu estou lendo os comentários tantos que chegam, tá bom? Cheguei por aqui. Que aí vocês me dão uma força aqui nas visualizações. E ao mesmo tempo eu vou conseguir ver os comentários de vocês, tá bom? E aqui vocês vão aprender muita coisa legal. Venham para cá. Cheguem aqui. Eu comecei a desenhar desenhando Pokémon. Isso é muito bom, sabe por quê? Pokémon tem muita forminha geométrica. Então, é ótimo para aprender a assimilar as forminhas geométricas ao desenho, que é tudo de importante. Mano, eu comecei a desenhar desenhando Furry. Olha só. Ah, quem desenha muito cartoon geralmente começa com Furry, né? Porque tem muito Furry no cartoon. Só se for pensar assim, sei lá, Luna e Tunes, né? Eles são todos Furry. Ah, legal. É bom também assim, né? Porque também tem forminhas mais simples, dependendo do Furry que for. Então, assim, é legal. Vini, me dá dicas de desenho para digital. As dicas de desenho para digital são as mesmas no tradicional, o Lion. Entendeu? A única coisa que você vai ter que acostumar é com a caneta, né? Da sua mesa digitalizadora. Aí é treino diário. Não tem muito o que fazer, não. Mas é o mesmo recurso. Treinar a forminha básica. Sabe? Quadrado, triângulo. Como contornar o quadrado, contornar o triângulo. Aí pega um desenho, vai tentando contornar. Tenta aprender a soltar o traço. Igualzinho é no tradicional. Então, assim. Quer aprender o digital? Treina o tradicional. E leva as técnicas do tradicional para o digital. É tudo que eu aplico aqui, né? Tá? Vão ter umas coisinhas ou outras aí diferentes. Mas é comparado. Toda bagagem do tradicional que você traz para cá é pouca coisa que você aprende no digital. é recurso, né? É ferramenta de atalho, na verdade, que você aprende. Mas para aprender a ferramenta de atalho é importante... Ferramenta de atalho não quer dizer Ctrl Z. Eu estou falando assim, tipo... Essa aqui de selecionar, né? Essas coisas aqui que eu estava usando. Como usar as camadas. Aí tem umas coisinhas novas. Mas, no geral, no geral, é tudo técnica de tradicional, tá? Então, treine o tradicional. Nunca abandone o tradicional, que é o que você vai usar no digital. Entendeu? Está com dificuldade de fazer a line art no digital? Treina fazendo forminha básica. Treina soltar o traço. Da mesma forma que se treina no tradicional. E aí você vai melhorar pouco a pouco, né? E assim como o tradicional é devagarinho que você vai melhorando, a mesma coisa também vai ser no digital. Você vai levar um tempinho para se acostumar. Eu demorei muito. Eu aprendi a pintar antes de aprender a arte finalizar, né? Porque o que me ajudou a arte finalizar foi de tanto treinar a fazer cabelo mais realista, sabe? Que aí ia soltando traço, soltando traço. Quando fui ver... Já estava lá fazendo as linhas de arte final. Então fica essa dica aí, tá bom? Deixa eu ver aqui no TikTok. Galera do TikTok, sejam bem-vindos aí. Venham para cá para o meu canal no YouTube, tá bom? Eu estou aqui. Sai do Instagram. Cadê? Aqui. Voltei. Pronto. Venham para cá para o YouTube, tá bom? Que aqui vocês me ajudam. Eu vou começar a sombrear essa moça aqui. Deixa eu ler aqui o que vocês falaram. Meu Deus, errei. Desculpa. É nunca. Eu nem li que estava aí. Mas Deus viu. Deus viu isso. Você escreveu e apagou aí. Eu desenho com a mão e no meu pocket cheio de rachadura porque eu não tenho dinheiro para essas... Ah, não. Aí é mais difícil mesmo. Mesmo isso aí. E agora? Aí, ferrou, né? Mas é a mesma coisa. Tem que treinar. É igual no tradicional. Eu tenho um amigo que... Ele é tão fera no tradicional que na primeira vez que ele pegou um celular para fazer um desenho ele fez um Homem-Aranha lá cheio de detalhes. Sabe? Arrasou. Então, assim, o segredo está no estudo tradicional. Tá? Não adianta. Se não souber as técnicas de fundamento não vai adiantar para o digital porque essas mesmas regras... Essas mesmas... É... Esses mesmos estudos vão fazer falta. São os mesmos. Tá? Então, estudem fundamentos do desenho. É isso que vocês precisam. Aí, seja com o dedo, com o mouse, seja com o que vocês vão fazer vocês vão aplicar essas mesmas técnicas. Só que, assim, claro que com o mouse vai ser muito mais difícil que com o dedo. Com o dedo vai ser muito mais difícil que com a caneta. com a tela quebrada é mais difícil ainda. O meu celular está com a tela quebrada. Antigamente eu ia com o dedo ali. Ficava colorindo os desenhos quando eu estava indo para o trabalho. Só que, né? Com a tela rachada não dá, né? Fica difícil. Aí eu tive que parar. E é lá, no dedo mesmo. Fiz muito trabalho, assim. Me pagou bem a dessa fazendo no dedo indo para o trabalho. Pensei aí. Gosto duas horas indo para o trabalho. Ah, eu vou aproveitar esse tempo. Aí essas duas horas eu tiro de fogo em casa, né? Fazia isso. Tá bom? Mas assim, ah, não está dando no celular. Faz na mão. Pega um papelzinho e desenha na mão. Sabe? Usa desenho tradicional. Porque é o que mais vai ajudar vocês. Tá? Tem gente que acha assim. Ah, eu gosto de fazer no digital. No digital é mais fácil. É melhor. É mais bonito. O desenho só sai bonito no digital. Não. Esquece isso. Se você sabe fazer bem no tradicional aí que você vai fazer bem no digital. Fica com a dica. Não se... Cadê minha sombra? Ah, está aqui. Não fique triste por não ter material. Eu não tive material por muito tempo. É injusto pra caramba, né? Mas eu também não tive por muito tempo. E eu tive uma infância bem pobrinha. Mas pobrinha mesmo. Mesmo mesmo. E aí... E aí não tinha dinheiro pra material. Eu vi os meus amigos... Eu lembro até hoje, né? Quando eu... Na época de escola. Tinha festinha. Tipo festa julina. Aí tinha as prendas, né? Que tinha que levar. Os alunos iam levar prenda. E... Pra... Pra doar, né? Pra poder participar lá das coisas. Aí também tinha que gastar dinheiro com... Pra... Brincar aquele negócio da pescaria e tudo mais. Eu nunca tinha dinheiro pra essas coisas. Né? Quando eu levava a prenda. Eu levava a coisa mais aleatória do mundo. Coisa que tipo, sei lá. Vinha na compra do mês pra casa. Sabonete. Às vezes ia dar presente pra coleguinha de aniversário. Dava sabonete. Mas não era sabonete da Natura. Da Avon. Da Jequitinal. Era sabonete daqueles de... Na época era 30 centavos. Sabe? Sabão de coco. Sei lá. Eu morria de vergonha. E... Então o material era coisa rara, né? Assim. Quando eu tinha. Eu ganhava dos outros, assim, né? Do ano anterior. Nunca tinha material, assim, novinho. Né? No início do ano. Quando tinha, era só o essencial. Né? Lápis de cor, essas coisas, não tinha nada. Então, assim. Pra desenhar. Era aqueles lápis de empresa, né? Que ganhava. Ou então aqueles lápis com tabuada. Ruim pra caramba, sabe? Que é baratinho. Era aquilo ali que usava. E papel, às vezes, nem tinha papel branquinho, assim, né? Pra poder desenhar. Não tinha. Era... Às vezes, era até no papel de pão. Então, assim... E isso não é pra romantizar, não, tá? É porque, assim... Foi um fato, sim, né? Eu passei por isso. Eu acho que ninguém deveria passar por isso, né? Acho que... Que deveria haver menos diferença de classe social, né? Nas pessoas. Mas, infelizmente, não é justo, sim, né? A vida não é justa dessa forma. E, assim... Eu fui a exceção dos meus amigos desenhistas, né? Que cresceram junto comigo. Que vivem de desenho hoje em dia. Mas porque eu, tipo, aproveitava qualquer coisa, sabe? Pra poder desenhar. Enquanto, assim... Tinha outros amigos de colégio, né? Que... Sei lá, a família tinha um pouco mais de dinheiro. Aí tinha material. Tinha as coisas direitinho, né? E aí... Eu não, né? E esses não queriam estudar desenho, sabe? Quem tinha, não queria estudar desenho. Então, eu acho, assim... Quanto mais a pessoa tem, acho que mais ela faz desdém, sabe? Então... Eu tinha pouco. Então, eu pegava e, tipo... Botava a minha alma ali, né? Pra aprender a desenhar. Não tinha dinheiro pra curso. Nada dessas coisas. Então, eu aprendendo ali. Quando, sabe... Sobravam as moedinhas, eu comprava uma revista de aprenda a desenhar na banca. Né? Fazia isso. Ou então, no Sebo, né? No Sebo tinha, baratinho. Comprava por um real. Então, assim... É... Não... Sabe? Não é o material que vai fazer vocês desenhar bem. Eu só aprovo a viva disso. Eu sei que, assim... Poxa, é muito mais legal você pegar um material... Um lápis de cor da Carandacha, sabe? Pô, caro, bonitão, com a pigmentação lindona. Ou então, aquela... Né? Que seja. Aquelas caixas da Fábio Castel, bonita pra caramba, né? É legal. Mas... Não é isso que vai fazer você desenhar bonito. É a sua técnica. Então, assim... Eu conheço muita gente que tem um material maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. De qualidade. Caro pra caramba, sabe? Aquelas caixas de lápis de cor que... Doze cores custa... Custa trezentos reais. Né? Tem desses. E aí... Sabe? Não tá nem aí. Não quer estudar. Ou então, sabe? Não liga muito. Porque ganhou fácil. Então, assim... Usa isso como tua força, sabe? Pra desenhar. Pra desenvolver a sua técnica. Se é o teu sonho... Não tem outro caminho, sabe? Porque, infelizmente, não... Não é justo, né? As coisas não são justas. A gente luta pra que as coisas sejam mais justas, né? Mas, infelizmente, elas não são. A gente vive com a ilusão de que a gente vai trabalhar, 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 trabalhar e ficar rico. E não é isso. Né? A gente trabalha, trabalha, trabalha e... Não sai do lugar. Né? Então, assim... Por isso que eu falo que eu sou uma exceção entre os meus amigos. De infância, né? Que eles também não tinham condição e também não tinha tempo pra poder estudar, né? Muitos tinham que começar a trabalhar mais cedo e tal. Então, assim, tem dessas coisas. Né? Então... Eu também tive que começar a trabalhar. Eu continuei, né? Dando o meu melhor aqui, né? Mesmo assim, chegava do trabalho. Ficava até de madrugada estudando desenho. Estudando desenho. E, assim, é um sacrifício que não deveria ser, né? A gente deveria realmente ter um tempo, quando mais novo, pra poder estudar com calma e tal. Mas, infelizmente, não é assim. Então, fica essa dica aí. Experiência própria pra vocês, tá? Que não fiquem tão tristes com a relação ao fato de não terem material, porque não é justamente ele que vai fazer vocês desenharem bem. Tá bom? Eu lembro até hoje, uma vez, na época do ensino médio, eu fiz um desenho hiperrealista, na época da... Ah, esqueci o nome da personagem do Final Fantasy, né? Daqueles CGI's hiperrealistas do Final Fantasy. E foi o primeiro hiperrealismo perfeito, assim, que eu fiz, né? Tipo, por conta própria, sem nunca ter tido aula disso e tal. Ficou lindo, perfeito. É a pena que eu odeio esse desenho, né? Eu não tenho nenhuma foto dele. E foi com lápis desses, de tabuada, assim, sabe? Esses lápis furreco. E ficou ótimo o desenho. Por quê? Eu treinava aquilo ali, insercentemente, errei muito, sabe? Tentava, tentava, até que chegou o momento que eu consegui. Deixa eu ler aqui vocês. Meu Deus, errei, desculpa. Nunca... Ah, tá, aquela mensagem. Eu treino tradicional todo dia. Nunca vou deixar o tradicional. Eu amo muito, mas vou fazer arte em digital também pra aprender. É bom aprender os dois, na verdade, tá? Se puder, aprenda os dois. Se não puder, foca no tradicional. No dia que puder, aí você, sei lá, compra uma tabletezinha, sabe? É... Vamos ter esperança que a nossa economia vai ficar melhor e vai ser mais barato pras pessoas poderem voltar a comprar as coisas, né? Então... Eu peguei uma época muito boa, né? Porque ali no início de 2000, entre 2003 e 2010, a economia tava muito boa. Então, assim, eu tinha começado a trabalhar, então, a minha primeira mesa... Alguém perguntou aqui, né? Quanto é que foi que eu paguei na minha mesa digitalizadora? Quem foi que perguntou? Quanto foi a sua mesa? O Jim, ó. O Jim perguntou. Então, é... A minha primeira mesa que eu comprei, foi assim que eu comecei a trabalhar. Eu paguei nela 200 reais, tá? E... Se vocês forem pesquisar o preço, vocês veem que hoje em dia é muito mais caro que isso, né? E... Na época eu tava trabalhando, né? Então, assim, eu podia guardar o dinheiro pra comprar, né? 200 reais, assim, não era tão barato, mas a gente tinha um poder de compra maior nessa época. Né? Então, na época que, tipo, pô, dava pra comprar muito fácil. Ainda mais ali chegando pra 2009 e tal. Nossa, tem alguém sentando dentro da campanha do apartamento de cima. É... 2009 ali, tava melhor ainda. Porque, tipo, já tava começando a internet a ficar mais rápida. Aí, tavam surgindo sites de compra internacional. Então, pô, pra encomendar coisa de fora, isso aí é baratinho, sabe? A taxação era baixa. E... Então, ali foi a época que eu aproveitei bastante pra material. E foi a época que eu comprei a minha mesa de utilizadora. Eu paguei nesse valor. Hoje em dia, a mesma... Não é essa, tá? A mesma que eu comprei a minha primeira, Ela deve estar custando... Deixa eu só subir aqui. Ela deve estar custando uns... Uns 500 reais no mínimo, tá? Deixa eu pesquisar aqui. Ahn... 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 Vamos ver aqui... É... Comprando de fora... Pra internet, aqui ó... Tá 329. Ahn... Ahn... Essa aqui ó... Da onde? Da Kabum... Já tá 419, né? Aí tem o frete, né? Aí tu vai somando, vai dar uns 400 e tanto, né? E... Mas tem... Olha, essa aqui tá barata, hein? Ahn... Ahn... Mas também dá a Amazon, né? Vai ter que pagar a frete internacional. Aí... É mais assim... Aqui ó... 500... Essa minha... Era essa... Aqui, essa aqui que era a minha. Tá 500, tá vendo? Era mais baratinha. Era do... Acho que era menos... Acho que eu peguei 180. Foi um negócio assim... Foi bem baratinho. Enfim... Foi por aí, entre 180 e 200. Né? E... Né? Hoje em dia tá um pouco mais caro. Mas vocês encontram... Mas hoje em dia também tem umas outras opções genéricas, né? Se você procurar a... A... Ruyon... 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 Ahn... Ahn... Esquece. Tá caro também. Ahn... Ahn... Tem umas de 242. Não dá mal. Só que é uma genérica. A melhor marca é o Acum, sabe? A Acum é a... É a mais incrível do mercado. Né? Sendo que assim... Essas mais baratinhas que a gente tá vendo aqui... Elas já estão defasadas, tá? Eram as que na minha época eram lançamento. Tá? Hoje em dia elas estão defasadas. Mas ajudam muito. Isso aqui vocês não sabem quantos trabalhos eu fiz com essa mesinha aqui. A minha era até um modelo antes dessa daqui, na verdade. Tá? E... Era um modelinho anterior aqui. Ah, aqui é a minha. A minha é essa aqui, ó. Chega. Essa aqui. Essa aqui era a minha. Tá vendo? Exatamente essa. Pequenininha. Pequenininha. É... Acho que é um terço. Ou menos do tamanho dessa aqui que eu tô usando. Tá? Pequenininha. Então assim... Essa foi a minha primeira. Né? Hoje em dia tá mais caro. Infelizmente. Vocês vão encontrar alguns modelos alternativos mais baratos. Mas não sei. Não coloca a minha mão no fogo pelos modelos alternativos. Porque eu já usei modelos alternativos na época. Era só decepção. Sabe? Era dinheiro jogado fora. Então assim... Se um dia vocês puderem... Vocês vão poder comprar essa. Sai mais barato do que um tablet com tela. Tá? Essa aqui já tipo... É uma parada que eu só comprei quando eu tava estabilizado no meu trabalho. Sabe? Quando eu pensei... Pô... O meu trabalho paga uma mesa dessa. Sabe? Eu vou pagar essa mesa aqui em pouco tempo. Porque eu vou trabalhar. Vou ter trabalho pra isso. E vou conseguir pagar ela. Ela vai me ajudar. Aí sim eu comprei. Porque a maior parte do meu início como desenhista eu usei aquela aí. Aquela pequenininha. Entendeu? Eu também dei muita sorte no início, né? Porque as minhas duas primeiras... Aquela não foi minha primeira. Aquela foi a primeira que eu comprei. Tá? Mas olha como é que é legal vocês insistirem, né? Eu conheci pessoas muito boas no meio do caminho, né? Então eu sempre fui muito de ir atrás e tal. No desenho não tem jeito. Você tem que fazer amizade com as pessoas, sabe? Tem que fazer networking. Então assim... Eu vi um anúncio na época. Era Orkut ainda. A maioria de vocês não deve nem saber o que é Orkut. Então assim... O que é Orkut já deve ter uns sete anos, né? Então assim... Era uma rede social, tipo Facebook, pra quem não conhece. Anterior o Facebook. E no início das redes sociais. E aí eu comprei... Comprei não. Achei lá um anúncio, né? De uma menina que tava fazendo manga dela. Ela tava querendo assistente. Ela não ia pagar nada. Era só pela experiência, sabe? Aí eu tava começando. Eu queria experiência. Falei, ah, vou topar. Aí topei. Fui ser assistente dela. Fui fazer cenários e tal. Quando acabou o trabalho, ela falou... Pô, tô trocando de mesa digitalizadora. Vou te dar essa aqui. Aí me deu a dela. Que era uma desses modelos genéricos. Nossa, assim... Meu olho saiu brilhando de lá. Eu tenho ela até hoje guardada. Tá lá na casa da minha mãe. Aí guardo com carinho, sabe? Não era boa, mas assim... Foi um grande presente. E aí ela me deu, né? E aí ela foi me ajudando. Ela não ajudava a fazer essas pinturas que eu faço hoje. Mas ajudava a fazer umas pinturinhas simples. Que já era bem legal, sabe? Dar limpeza na folha e tal. Então isso era bacana. E foi isso, gente. Devagarinho assim, né? Eu fui trabalhando e... Comprando as coisas. Mas eu sempre estava lendo tradicional. Sempre lendo tradicional. Nunca abandonei o tradicional. Porque o tradicional, ele... Me proporcionou utilizar as mesmas técnicas dele... Para o digital. Então tudo que eu estou fazendo aqui, por exemplo... É do tradicional. Não abandone o tradicional. O tradicional é amiguinho de vocês. Galera que está no TikTok... Vem aqui para o meu canal no YouTube. Tá? Vinícius de Souza Arte. Vem para cá para o meu canal. Que eu estou respondendo a galera daqui. Se eu não estou te respondendo aí no TikTok... É porque eu realmente não estou vendo as mensagens dele. Já cheguei a cortar meu dedo... Uma vez... Com uma tela rachada... Meu caramba do seu celular... Mas foi sem querer. Eita, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes está tão rachado... Tão rachado que saem as farpas. Pô, galerinha. Deixa o like aí na live do cara. Isso aí? Deixa em like. Isso me ajuda. Meu Deus... Fazer com S... Peraí. Está ruim... Digitar... Meu Deus... Eita... Obrigado por lembrar. Sempre esqueço de dar like. O Shen falou. Meu sonho é ganhar um sabonete de morango. Sempre tive vontade de comer um. Mas minha mãe só compra uns que não é de frutinha. Nossa... Deve ser muito saboroso o sabonete de morango. Trabalhar para sobreviver. É... Infelizmente é isso. A gente tem que ralar, ralar, ralar. Porque... O sistema que a gente vive... Ele... Né... Se a gente não trabalha, a gente vai para a rua. A gente vai morar na rua. Vai baixar não? Se preocupe com isso não. Não, vai baixar sim. Tem que baixar o... Está falando do valor das coisas? Tem que abaixar. Tem que abaixar. A gente tem que ter aí confiança de que as coisas vão abaixar. Para... Vocês, né? Eu, todo mundo poder... Comprar, né? Novas coisas. Shen falou. Shen falou aqui que está confiante com o Lula no governo. Acha que pode ser... Melhor que o Bolsonaro agora. É, vamos ver, né? Ele está pegando aí o Brasil completamente destruído, né? E... Qualquer pessoa que pegasse... Vai enfrentar um... Um problemão, né? Porque a nossa economia está muito ruim. Está pior do que nos anos 90. Então, qualquer pessoa que pegasse nesse momento... Sofreria um bocado. Então, vamos ver como é que vai ser. Deve demorar um pouquinho para estabilizar. Se tiver alguma medida... Né? Que funcione bem. Né? Mas, assim... Enfim. Nos anos 90 estava pior... Não estava pior. Mas estava quase igual está agora. E aí, quando chegou ali o ano de 2002, 2003... Melhorou muita coisa, assim... Na economia, né? Vamos ver se agora melhora também. Mas... É importante a gente ter confiança, né? De que as coisas vão melhorar. A gente não pode... É... A gente tem que... Que acreditar, pelo menos, né? Que as coisas vão ficar melhores. Cobrar também, né? E... Cobrar sempre. E... Dos nossos governantes que as coisas melhorem, né? Mas isso a gente só vai ver acontecer a partir do dia 1º, né? Quer dizer... O dia 1º vai mudar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então... Vamos torcer aí, né? Para que as coisas melhorem. Porque material de desenho está muito caro, gente. Material de desenho está muito caro. Tem material que eu não encontro em loja. Tem material que... Sabe? Não vem mais para o Brasil. Já tem muitos anos. Já tem, tipo, uns... Uns 6... 5, 6 anos aí que não vem mais material para o Brasil. Sabe? Mais ou menos ali desde... 2017, mais ou menos. Muito material que era bom. E não estava tão caro. Vinha para o Brasil. E agora não está vindo mais. Ah, deve ter sido também o caso da estreta, né? Porque a maioria dos materiais de desenho vem da China. Então, assim... É... De 2019 para cá... A gente teve muito... É... O Brasil perdeu muito, né? Tipo... Em negócios com a China. Né? E tu imagina, né? Tipo, Samsung... Apple... É... Algumas marcas de calçados. E principalmente marcas de material de desenho. Vem tudo de lá. É tudo produzido lá. Né? Marca de roupa. Tipo, Ralph Lauren. Sabe? As marcas assim. É tudo produzido lá. Então, você, né? Perde uma conexão de mercado com eles. Aí está ferrado. Né? E tudo encarece. Fica tudo muito mais caro. Tinha uma loja aqui. Que é uma loja grande. Que vendia muito pena e tal. O pessoal queria que eu gravasse vídeo com pena. Já não tem mais a pena que eu preciso. Que é a pena de... É um negócio raro de se encontrar. Encontro na internet. Em loja já não mais. Só importando. Aí, né? As coisas tem que abaixar de valor. Vamos torcer. O maior desenho que eu fiz foi de personagem de solo leveling. Em uma placa de gesso de 1,50m. Caramba! Gabriel Moraes que está falando. Rapaz! Foi grande, hein? O... Quase a minha altura. Quase a minha altura isso aí. Usando a lá... Caramba! Lápis da kit da escola. Pena que... Pegou... Ah! Que pena! E tive que jogar fora. Poxa! Que pena! Caramba! Fez tudo no lápis! Que isso! Isso aí que é paciência! Tá vendo? Como eu falei, né? A técnica está na mão do artista. Não importa o material. Muita gente iria falar. Ah! Mas eu não tenho tinta para fazer. Então nem vai dar. Aí tá vendo? Rapaz foi aí, ó. Pegou e fez com um lápis, cara. Eu acho muito legal, né? Ver esse tipo de coisa assim. Sabe? E tem uma coisa também que eu detesto fazer, né? Na internet. Eu vejo muito de desenhistas que fazem. Que é tipo de pegar e falar. Que não, aqui ó. Tem esse material. Isso aqui só acontece por causa desse material e tal. E não. Sabe? E... Tem material que é barato. Você consegue fazer uma arte bem legal, né? Bem bonita. Pare de confiar aqui. Mas eu não falei em nenhum momento que tem que parar de trabalhar. E nenhuma sociedade que existe em nenhum tipo de plano de governo ou estrutura ideológica não existe não trabalhar em todos os conceitos, né? Seja do imperialismo, o capitalismo, o socialismo, seja qual for. A pessoa tem que trabalhar. O trabalho tá ali. Só que assim, tem uma diferença, né? Aí não vai entrar nesses campos técnicos. Porque não é o intuito da live. Mas trabalhar é sempre importante. Então assim, não é confiar. A questão é... Se você tem uma pessoa no governo, você tem que cobrar por ela, né? E você tem que... Tem que... Tem que... Tem a esperança de que a coisa vai ficar boa. Não adianta também... É... Não adianta também ficar somente pensando ao contra, né? Você tem que ficar de olho. Mas assim, se você não tiver esperança, você cai numa depressão, né? Você fica pensando... Ah, tá. Eu não vou confiar em ninguém. Em ninguém. Então qual vai ser a sua esperança? Você vai pra outro país e vai ter político também. Entendeu? Vai ter político em tudo quanto tem lugar. Cada lugar vai reger de uma forma. Claro que o Brasil tem um problema muito grande com isso. Mas a única coisa que resta é... Tipo... Cobrar e ter esperança de que as coisas vão mudar. Porque pra você ter trabalho, você depende do que eles vão fazer lá em cima. Né? Tipo... Peraí, salvou aqui. Se você não tiver trabalho pra trabalhar, o que vai acontecer? Por exemplo, a gente viveu uma época, nos anos 90, que... A maioria de vocês não viveu, porque vocês são novos. Mas, nos anos 90, tinha gente com... Com diploma de arquiteto, de advogado, renomado, gente com mestrado, doutorado, na porta da Colurbe. Entendeu? Pra conseguir trabalho, porque não conseguia trabalho. E olha que eram bem menos pessoas com diploma naquela época. Né? Porque na época era só quem tinha a família classe média e gente rica que fazia faculdade. Pobre, eu não fazia faculdade. E aí... Hoje em dia... Né? A gente tem mais pessoas, né? Que fazem faculdade do que naquela época. E... Mas não tinha trabalho naquela época. Entende? A gente tá voltando há um tempo aí que também a gente não tem trabalho. Né? As pessoas não têm trabalho. Eu não tenho do que reclamar, porque o meu trabalho... Né? Ele foge do... Né? Do que é o normal. Né? Mas eu tenho amigos. Tenho familiares. Então... Né? Tudo que eu quero é torcer pra que... As coisas... Se resolvam, né? Mano, a placa é quase do meu tamanho. Você tem quase um... Peraí. Você tem quase um metro e cinquenta? Também? Então você é baixinho, igual a mim? Fiz em agosto do ano passado. Desde então, nunca mais desenhei nada. Eita! Não! Volta a desenhar. Não abandone o desenho, não. Não abandone o desenho. Sabe por quê? O tempo que vocês não estão desenhando é o tempo que vocês poderiam estar praticando. Entendeu? E aí o tempo que vocês não estão praticando é o tempo que vocês não estão evoluindo. Olha só. Tá vendo? Então... Desenhe, desenhe e desenhe. Não deixem de desenhar. Não confio em políticos. Sou menor de idade. Eu não tenho a necessidade de trabalhar. Mas eu ainda, assim, confio mais no Lula que o Bozo. Quem falou isso foi o Shen. Gabriel falou Shen. Eu amo desenhar. Só que eu tenho muita preguiça de fazer personagem. Era Sha'in. E demorei quase um mês pra fazer. O importante é ter a paciência pra fazer, né? É bom. Nossa, ser louco. Desenhar em uma placa de 1,50m deve ter dado muito trabalho. Parabéns. Deve ter ficado lindo. Deve mesmo. E aí já... Paciência. Já foi pro... Ah, é. Diz que deu o bolor, né? Que pena. Poxa. O trabalho de um mês foi jogado no lixo. Que desperdício. Aí ele disse que deu o bolor. Mudei de casa. Deixei ele na garagem uns dias. Quando fui ver, deu o bolor. Já aconteceu com umas telas minhas. É... Fiz tela. Deixei lá na casa da minha mãe. Ficou num... Num canto lá onde ficavam as tralhas, né? E... Lá deu também bolor. Aí tive que jogar fora. Deve ter... Sido triste ver esse trabalho de um mês. Destruído. É... Deve ter dado uma tristeza mesmo. Mano, eu fui comprar uma caneta preta em gel. Tava 14 reais. 14 reais, mano. Tava mais caro que estabil. É, pois é. Esse é um grande problema aí do preço dos materiais, né? 14 reais. Ó, eu fui comprar a caneta mais baratinha. De... De nanquim. Tava 12, 13 reais. Que é... Péssimo. Horrível. Você não pode nem tacar tinta em cima que ela vai manchar. Sabe? Horrível. Tava 12 reais. Pô, já comprei a caneta dessa por 3,50. Tem... Sabe? Caramba. É muito triste, né? Ver o preço das coisas assim. Já comprei por 3,50. O material tá muito... Tá tudo muito puxado, né? Tá tudo muito puxado. O material também tá... Terrível. Usei técnica de grade. Que vi aqui no YouTube. Ah, pra fazer desenho grande é bom, né? Ajuda a ampliar. Boa noite, gente. Fala, Renan. Seja bem-vindo. Caneta boa mesmo. É a caneta laranja da Bic. Amo fazer line art com ela. Ah, eu também gosto. Essa caneta da Bic. Eu acho legal. Eu gosto de pegar e sair desenhando. com ela, sabe? Acho legal. Paguei 18 na... Ah, é da Sakura. Essa aí ainda pagou barato. Aqui ela tá 22 reais. Acabou em menos de dois desenhos. O pior é isso, né? Isso é o lamentável. Tá caro. Eles tão botando menos tita no negócio. É, teve. Deixa eu continuar aqui a pintura. Caramba. Isso é horrível. É coisa terrível. Material caro. E vem pouco. É bravo. Tinha época que eu comprava, que eu mantinha muito estoque de material aqui, quando eu tava barato. Eu pagava esse preço aí, 18 reais, tá? E vinha oito canetas dessas. Eu comprava oito canetas. 18 reais. Hoje vocês vão comprar oito canetas dessas aí. Vai uns 80 reais ou mais. Né? E se pegar uma promoção, né? Preço real, às vezes, tá até mais caro. Muito caro. Muito caro mesmo. Se for comprar, né? Uma a uma. Nossa, vai dar mais de cem reais fácil. Pegar os oito números da caneta, né? E, caramba. Eu tinha uns estoques aqui que eu pagava isso. Dezoito reais. Vinha oito canetas. Comprava a borracha da Mono, da Tombow, que é maravilhosa. Pagava 3,50, 4 reais. Hoje em dia tá mais de 10 reais. A borracha, não. E a fininha, né? É a da mãe que eu comprava. É a fininha. Material. Tá horrível aí pra comprar. Por isso que eu falo. Né? Assim, tá caro mesmo o material. Então, assim, vocês conseguem fazer com material mais barato. Não vai ficar com a mesma durabilidade, né? Não vai ter o tanto de qualidade de pigmentação, que é o material mais caro. Mas dá pra fazer coisas muito bonitas com material barato, tá? Caneta boa mesmo é a caneta laranja da Bic. Amo fazer lineart com ela. Olha, que bom. Essa caneta... Ah, acho que eu sei qual é. Acho que eu sei qual é essa laranja. Colocar menos tinta pra não subir... Eu achei que quando eu li essa mensagem eu não tinha dito que era a laranja, né? Eu tava achando que era a azul. Eu gosto muito de usar a azul. Colocar tinta pra não subir o preço. Colocar menos tinta pra não subir o preço. É, só que coloca menos tinta e sobe o preço. Eles têm feito isso. Mano, eu lembro que lá em 2020 no mercado tinha um kit com 10 canetas em gel que tinha cheirinho de fruta e ainda tinha glitter. Mano, custava só 15 reais. Mas agora tá 40 reais. Pois é. Tá caro pra caramba. Tá complicado. Pra quem é desenhista, tá muito complicado. O pessoal acha que a gente é rico. Como é que é isso? Desenhista é classe trabalhadora. Tem que pagar barato no material. Bom, vamos lá. Deixa eu ligar aqui o over. Pronto. Aí agora eu vou dar aqui uma corzinha. Uma corada nela. Pronto. Coradinha aqui nela. E vou botar o brilho do cabelo. Brilho do cabelo. Aqui. Galera que tá no TikTok, se vocês estão percebendo que eu não tô respondendo vocês, é porque eu estou aqui no YouTube com a galera no meu canal Vinícius de Souza Arte. Venham pra cá pra dar uma força aqui, tá bom? Vini, você acredita na vitória do Brasil, agora na Copa? Então, não sei, né, cara? Eu não sei nem como é que estão os jogadores. Não sei se a galera tá animada também, né? Eu lembro que tinha época que a galera pintava a rua e tudo mais. Eu não me ligo muito em futebol. Eu vejo a Copa. A Copa, quando eu tenho, eu vejo. Mas eu não me ligo, assim, nos times. Então, eu não sei como é que tá a galera. Mas, assim, eu sempre fui muito assim. Mas eu sempre sabia quem eram os craques do momento, sabe? A galera que tava bombando mesmo. Hoje em dia, eu não vejo muito isso, sabe? Eu nem sei. Eu só conheço o Neymar. Acho que só. Que tá na seleção. Então, assim, e olha que o Neymar, a galera tá reclamando muito dele, né? Agora, o resto, eu não conheço, cara. Então, assim, não sei não, cara. Mas, embora que, assim, lá em 94, eu lembro, lá de Copa do Mundo, eu entendo um pouquinho. Lá em 94, era uma seleção que ninguém acreditava, né? E ganhou. A seleção que todo mundo tava torcendo o bico, né? Vamos ver se dessa vez não vai ser a mesma coisa? De repente, é, né? Ou será que a gente vai tomar outro 7x1? O que vocês acham aí? Me digam. Então, eu realmente não sei mais o nome da galera que é mais cotada aí do futebol. Sério mesmo, só que eu conheço o Neymar. Mas eu sou muito leigo, né? De futebol não acompanho mesmo. Então, assim, só ouço as pessoas falando na rua e tal. Então, quando tem Copa do Mundo, aí eu vou lá e vejo. Cadê? Cadê meu brush? Brush, acho que tá pra cá. Aqui, é um bruxinho de cabelo. Fazer o brilho aqui agora. Ué? Ah, não. Tem que selecionar só o cabelinho. Cadê? Selecionar. Layer. Pronto. Brilho. E vamos pro brilho. Agora, eu vou dar uma apagada aqui. Aumentar aqui o brush. Não tanto. Também não diminuir tanto. Tô ficando com fome. Vou ficar uma hora e meia de live aqui com vocês. Eu tô tentando não fazer essas lives muito longas. Porque senão depois a galera nem assiste, né? Aqui depois. Mas até... Uma meia horinha aí com vocês, né? Aí dá pra fazer bastante coisa aqui. Acho que vai dar tempo de pintar esses dois. Vou dar uma acelerada aqui. Tô muito devagar. Mas eu também tô com calma, porque... O que que acontece, né? Dá... Dá... Até eu lançar isso aqui. Tô me adaptando. Cadê meu brush? Tira um pouco daqui. Tira um pouco daqui. Pronto. Brilhinho no cabelo. Vamos ler aqui vocês. Essa cena desse mangá que você está fazendo agora é de qual, Vini? Esse aqui é o mangá meu que ainda tá sem nome ainda, inclusive. Tá? Mas é o mangá novo que eu tô fazendo. Que eu ainda vou apresentar para os editores. Daí embolei o logo. Ainda tem que bolar essas coisas. Não, tem um logo antigo. Isso aqui era um one shot meu, né? Aí agora eu quero dar o nome. O nome era o nome do personagem principal que tô pensando ainda ser o mundo. Essa cena... Tá, aqui. Vou ter que sair um pouco, tá lá. Mas já volto. Valeu, Bia. Coloquei o meu ícone com o TikTok com a foto do Hua Cheng, com a bandeira do Brasil no fundo, só para falar que torço para o Brasil. Mesmo nunca tendo visto jogo de futebol na vida. Mas, assim, a Copa do Mundo tem uma coisa que contagia as pessoas, né? Mesmo quem não curte muito futebol acaba assistindo. Para quem trabalha, por exemplo, o trabalho da folga, para quem estuda, a escola da folga, né? Então, assim, a pessoa acaba assistindo, a família tá assistindo, né? E comigo foi assim. Nunca gostei muito de futebol, mas... Quando as pessoas à minha volta assistiam, então acabava... Né? Pegando ali na rebarba. Fale em sete ou não, que eu fico triste. Nossa, isso eu vi na época, né? Tempo real ali. Ninguém acreditando, né? Que aquilo tava acontecendo. Bizarro. Fazer esse olho aqui agora. O time tá bom, bem confiável. O Daniel Alves. Que ninguém tá aceitando... Aquele aposentado. O cara tava aposentado, chamaram o cara. Então devia estar sem muita opção mesmo, né? A opção devia estar pouca. Doideira. Quem falou aqui agora? Josué Lima. Boa noite, Josué Lima. Seja bem-vindo aí. Tudo bem com você? Chego a fazer aqui agora... Mais um pedacinho. Cadê? Aqui. Eu tenho que bolar o rogo dessa história aqui. Ainda não bolei. Botar aqui mais pro azul. Botar um azul mais forte. Eita, não tanto. Aqui tá bom. Depois eu tenho que dar um jeito de simplificar essa pintura. A meta é fazê-la mais simples. Nesse primeiro eu tô caprichando um pouquinho mais. É o primeiro, né? Então tem que chamar a atenção. Mas no resto eu quero deixar mais simples. Mas geralmente pintura de webtoon é a mais simples. Brilho, 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 brilho. Cadê você, brilho? Aqui, achei. Agora eu vou pegar um contraste aqui de laranja. Pronto. Olha lá, tá saindo. Tá saindo. Bem, né? Que bom, Josué. Que bem que tá bem. Josué é novo aqui? Não, Josué já está indo aqui, não já? Em outra live? Acho que já. Faz tempo também que não assiste futebol. Diretoria não liberou nós. E é? Caramba. Vai começar quando os jogos? Eu não sei. Que dia que começa? Acho que é a primeira vez que eu vejo Copa do Mundo no final do ano. Antigamente acontecia em agosto, setembro. Era nessa época, meio do ano. Estranho? Bom, aqui tá. Vou botar um overlay aqui azul no olho. Cadê? 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 Overlay. Apareça. Cadê você? Achei. Vou pegar aqui. Cadê aquele meu brush bonito? Tá aqui. Vou botar um azul aqui bem fortinho. Quer dizer, não tanto. Aqui vai ficar bonito. Pronto. Agora vou botar lá em cima no brilho. Cadê o brilho aqui? E pegar aqui o tonzinho do cabelo. E jogar aqui na sobrancelha. Olha aí, tá saindo aí, gente. Esse aqui já tá praticamente pronto. Não sei se eu devo botar algum fundinho aqui. Acho que eu vou botar. Fundinho aqui é bem simples. Só pra ilustrar. Vou botar mais clarinho. Cadê? Pronto. Olha aí. De fiozinhos soltos, né? Pode dizer, nossa. Não tem um cabelinho solto pra outra direção? Cabelo rebelde. Deixa eu ver aqui um fundinho pra ela agora. Dia 20. Ah, tá chegando, hein? Caramba, vai ser finalzinho do ano mesmo, né? A abertura. O que eu curto do mangá? Que ele é em preto e branco e cinza. Eu também curto pra caramba. Só que esse aqui, como é digital, eu tô fazendo, por isso que eu tô fazendo colorido, né? Porque lá só bomba o que é colorido. Na Coreia, na China. Vini, você trabalha em alguma editora? Já trabalhei em algumas, né? Aqui no Brasil eu já fiz uns trabalhos pra editora moderna. A mesma que lança os livrinhos da escola de vocês. Provavelmente algum ano da escola aí de vocês, vocês devem ter cruzado com algum desenho meu no livro. Eu não lembro qual ano. Fiz pra de português. E agora eu não lembro qual era o outro. Acho que era de ciências ou biologia. Alguma coisa assim. Fiz pros dois. Eram algumas ilustrações. Eram quatro ou cinco pra um, quatro ou cinco pro outro. Outro dia até um cara me mandou uma mensagem no Facebook falando Ah, esse aqui é desenho seu? Pô, os meus alunos estão usando esse livro aqui. Aí eu falei, é, desenho meu. Teve esse trabalho que eu fiz. Teve com a editora Web Comics. Que é a que eu publiquei o Digital Ghost. Publiquei lá durante três anos. E o que mais? E algumas editoras menores aí que eu trabalhei também. Mas as grandes mesmo que eu trabalhei foram essas. Teve um trabalho que eu fiz. Que eu nem gosto de contar muito. Que eu trabalhei como Shadow. Não foi tipo o artista principal. Que foi pra Image Comics. Que é uma das três maiores lá dos Estados Unidos. A Marvel, Image Comics e DC Comics. Eu trabalhei lá como sombra de um artista. Sombra do artista é quando você... É um assistente dele. Sabe? Então você tem que emular o desenho ou a pintura dele. Depois eu recebi uma proposta pra fazer traço mesmo. Desenho. Só que eu tava trabalhando num outro projeto. E aí não deu. Não deu tempo. Mas eu trabalhei várias editoras já. Esse aqui provavelmente vai ser mais um que vai pra editora. E eu quero aí... Vamos ver, né? O que vai dar. Essa vez eu quero Coreia. Já publiquei na China. Agora eu quero publicar na Coreia. Mangá de Shonen em preto e branco é difícil de entender. Não consigo entender nada. Muito difícil de interpretar. Tem alguns desenhistas que pegavam aquele Lost Canvas do Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, aquilo é difícil de entender. Mas você vai meio que acostumando, né? Um tempo. Eu nas meras leituras de mangá que eu fiz, eu não entendia nada também. Aí com um tempinho eu fui aprendendo a interpretar. É o olhar do desenhista também, né? Quanto mais você vai treinando o desenho, mais você vai entendendo as coisas que o artista quis fazer. Moderna, já vi alguns, mas será que já vi algum desenho assim? De repente, sim. Se foi dos anos, livro dos anos pra qual eu fiz, pode ser que você se passou aí. Se tu pegou algum livro da editora Moderna que tinha as ilustrações de mangá, aí algumas ilustrações foram minhas. Foram vários artistas, né? Eu fiz umas seis ilustrações pra cada livro. Foi em 2017, se eu não me engano. 2017. Agora eu vou fazer aqui o outro. Deixa eu só apagar aqui algumas dobras, deixar mais simples. Eita. Ah, faltou uma coisa ali. Vou fazer. Trouxe. Faltou pintar a lineart. Nossa, tá pesado o arquivo. Tá demorando pra salvar. Tá. Pintar a lineart. Vou botar aqui. Tá fraquinha. Tá um pouquinho mais forte. Pronto. Tá lá. Vem. Salvar. Quem tá chegando agora por aí, seja bem-vindo ou bem-vindo. Galera que tá no TikTok, lembrando, né? Só tô falando isso pra vocês. Se você tá aí falando comigo e eu não tô te respondendo, tá? Não leva mal. É porque eu não tô vendo as mensagens de vocês aí. Eu tô vendo só as mensagens da galera aqui no YouTube. Então, venham pra cá. Tá? Canal Vinícius de Souza Arte. Venham pra cá. Ah, que aqui tá cheio de vídeo maneiro pra caramba pra vocês aprenderem. Tem as lives que ficam gravadas. Venham pra cá. E vocês me ajudam, né? A chegar na monetização. Tá bom? Porque tem ficado cada vez mais difícil pra mim ter tempo de gravar vídeo. Por causa do meu trabalho. E... Ainda mais agora que eu tô fazendo essa... Né? Esse quadrinho aqui. Vai ficando mais difícil. E aí, por conta disso... Né? Dispor esse tempo tá complicando. Mas... Se o YouTube começar a monetizar e dar uma merreca aqui... Já ajuda, né? Já ajuda eu dispor um tempo pra fazer mais lives, mais vídeos e tal. Né? Vídeo longo é o que mais dá trabalho, né? Pra editar e tal. Então, eu nem tenho feito tanto. Geralmente eu faço corte da live. Só que essas lives aqui de produção nem dá pra cortar muita coisa. Então, enfim. Tá? Então, fica aí pra vocês... O convite pra vocês virem pra cá. Pro YouTube. Já tem a galera aqui comigo, né? Devagarinho. Em cada live a gente vai batendo um pico de live maior, né? A gente vai chegando no número um pouquinho maior de amigos aqui novos. E a galera tá me dizendo aí que tá aprendendo bastante. Então, é bom saber disso. Isso é sempre legal. Deixa eu fazer o fundinho aqui. Parar de falar um pouco. E fazer esse fundo aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou botar um F aqui. De fundo. Pronto. E vou jogar uma corzinha aqui bem suave. Vou botar mais aqui pro azul, que ela tá mais avermelhada. Então, dá uma contrastada aqui. Será que vai ficar bonito? Vamos ver se vai ficar legal. Vou botar mais fraquinho. Vou botar aqui um... Não, nada a ver. Deixar aqui provisório. Provavelmente eu vou tirar esse troço aqui. Vou botar outra coisa melhor. Mas... Depois eu vou dar uma olhada na galeria de texturinhas prontas que tem no... No Clip Studio. Como o foco aqui tá mais na pintura? Deixar aqui o seu provisório. É isso? O único mangá que eu li foi o de Fumetsu no Anatae. Esse eu não li ainda, hein? Tô putado na minha lista. Fiquei triste no meio do mangá e desisti de ler. Vini, tu acredita em Deus? Acredito. Sou católico. Quando eu digo, as pessoas não acreditam muito, né? Mas eu sou católico. E sou católico de frequentar mesmo, né? Não sou... Só tipo, ah, sou e... Não vou. Frequento mesmo. Então sim, acredito. E você? Peraí, cadê, 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 cadê? Aqui, achei. Eita, muito grande. Aqui. Aqui. Dedinho. Pronto. Ok. Agora eu vou começar a colorir aqui ele. Deixa eu colorir ela. Agora é a vez dele. Deixa eu ler aqui vocês. Sumiu o texto? Ah, tá. O que tu acha dos templários? Sou evangélico. Cara, né? Esse negócio... Templário é muito controverso, né, cara? Os caras eram... Apesar deles declararem o nome de Deus e tal, os caras eram assassinos, né? Então, assim... Não tenho... Não morro de amores por eles, não. Faziam umas barbaridades e tal. Então, assim, realmente não... Eu tenho um amigo que... É engraçado. Eu tenho um amigo que ele não é evangélico, não é católico, não é judeu, nem nada. E ele ama templários. Ama. Ele tem um mangá, inclusive, né, contando, né, na versão dele, sobre os templários e tal. Mostrando um lado diferente. Gente, ele ama, é aí... Amigão meu, Yuji. De vez em quando ele aparece aqui na live. Eu até tenho os mangás dele aqui, apesar de eu não gostar de templários. Então, se você gosta desse conteúdo, recomendo aí, cara, o mangá do meu amigo Yuji. Tá bom? O nome do mangá é Templários mesmo. Acho que ainda tem algumas unidades. É o primeiro mangá dele. Primeiro mangá que ele fez. Qual a diferença de católico para evangélico? Então, as crianças são parecidas em alguns sentidos, mas tem umas pequenas diferenças de quantidade de livros na Bíblia que tem. E principalmente por uma rusga que houve, né, tipo, na história da religião, onde alguns cristãos se desvencilharam da igreja por não concordar com certas coisas. E fundaram, né, a igreja protestante, na verdade, a igreja luterana, né, a primeira igreja protestante, igreja luterana. E aí que... Precisava renovar, né, tipo, as interpretações que o... Que o... Ai, cara, mas que o Vaticano, né, mantinha. Aí houve uma história tremenda de guerras, né, até mesmo guerras entre católicos e protestantes. Hoje em dia a gente vê celebrações conjuntas deles, né, tem aquele evento anual, né, que eles celebram juntos e... Né, que sempre junta, né, várias religiões para celebrar e... Mas nem sempre foi assim, né, já houve um período assim que havia guerras mesmo, né. Então tem umas diferenças, né, então assim, o... Na forma do batismo, por exemplo, né, um pouco diferente. O católico, ele... Uma marca muito forte, né, no catolicismo, que até mesmo alguns católicos mesmo, eles... Eles interpretam errado, né, é com referência ao uso da imagem, né, do... Ali, da representação de Jesus e tal, e... E das pessoas que viveram em santidade, né. Então, assim, é um pouquinho perigoso essa parte, porque... Pra quem, né, é dessa fé, né, na Bíblia tem o trecho que fala, né, pra não se pendurar em imagens e tal, né, pra não se... É... É... Não... A pedir que eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, aí eu não consigo raciocinar direito, estou pronto. Né, pra... Né, proibindo, né, o uso de imagens, de adoração a imagens, né, então é... E, assim, muitos católicos interpretam errado a própria imagem, né, que é uma representação, né, ou muitos, assim, tipo, tem as pessoas canonizadas na igreja católica, né, que são pessoas que viveram em santidade, e tem, infelizmente, tem muitos católicos que... Né, tipo, acabam achando que, tipo, quem, né, quem tem o poder dentro da igreja 1 são essas pessoas que viveram em santidade. Não, na verdade, tipo, são pessoas que... É... Intercedem, né, intercedem pelas outras. Tem uma forma, né, que, tipo, é... Sei lá, uma pessoa evangélica faz uma oração pra uma outra pessoa, isso é uma intercessão, né. Então, é isso, né, a representação dessas pessoas de santidade, mas algumas pessoas acabam levando elas como se fossem... É... Né, uma... Uma entidade, né, poderosa e tal, enfim, não entende que é a intercessão, né. E aí a igreja luterana discordava muito dessas coisas e tal, se separou. Então, esses são alguns, né, das coisas que dividem mais a igreja católica, há outras coisas também, né, mas, assim, essas são algumas das mais fortes, né. Ó, por exemplo, a igreja católica acredita em Deus como três em um só, né. Nem toda igreja evangélica acredita em Deus como três, né, acredita que cada figura é uma pessoa, né, tipo, tem pai, filho e Espírito Santo, né. Já o judaísmo já não acredita em nada disso, não tem compromisso com isso. Então, é... já é diferente. Então, tem as diferenças, cada uma. Tem outras coisas, como eu disse, né, e... mas... Essas são algumas das principais diferenças. Né, o católico, né, tipo, tem uma coisa mais... É... De repetir, né, de repetir os atos, né, tipo, do... Lá da época do... Da entrega, né, de Jesus e tal. Então, assim, o banquete, né, a ceia é sempre repetida, né, por causa daquela frase, né, tipo, que Jesus pede, que, né, que... As pessoas imitem os atos dele e tudo mais. Então, tem tudo isso. No catolicismo, né, tem a hoxa consagrada, né, que o católico acredita que, de fato, é Jesus que está ali. E... já no protestantismo não tem isso, né, então, assim, tem umas outras formas de consagração lá e tal, mas é diferente, né. Então, tem até as diferenças, é isso. Mas, no geral, a crença acaba sendo a mesma, só a forma de interpretar essa crença que é diferenciada, né. Deixa eu ver aqui, cadê... Ah, não, estou procurando aqui as mensagens, mas as mensagens estão aqui. Voltei o que eu perdi. Nossa, a gente já falou aqui de material, a gente falou de futebol, e agora a gente está falando sobre religião. Estou a fim de criar uma história sobre exorcismo. Ah, é bom você buscar bastante referências, né, livros de pessoas que eram exorcistas, né, que eram escritos para essas pessoas, para você ter uma referência real, né. É sempre bom para, tipo, não cometer, sabe, algum engano e tudo mais, né. Ainda mais se tratando de algo que muita gente leva a sério, né, e vai ter gente que vai ler e vai só, tipo, um pouco se importar, e vai ter gente que vai levar mais a sério, né, quem crê mesmo e tal, então é... sabe. Então é bom você dar uma lida em livros, né, de exorcistas mesmo, reais, para compreender sobre como é e trabalhar, sabe. Por exemplo, tem um livro que eu adoro, né, que é... Ele não é um livro religioso, nem nada disso, né, é um livro de uma literatura, de narrativa normal, né, que é o... Ai, mas é um livro brasileiro. É a Batalha do Apocalipse, o nome do livro. É um livro maravilhoso, né, que fala sobre o Apocalipse, só que de uma maneira muito, né, é, tipo, muito anime. Então é muito legal o livro, né, do Eduardo Spohr. Ele é muito fã de Santa Ceia, né, então você vê muita referência ali, anime e tal. Então é... É até na descrição das armaduras, dos anjos e tal. É muito legal, só que ele fez um estudo gigantesco, assim, né, tipo, ele estudou as escrituras católicas, escrituras protestantes, escrituras judaicas, as escrituras, é... Ai, daquela igreja ortodoxa, ortodoxa, né, ortodoxa, é, ortodoxa, é... E de, sabe, de várias coisas que tem, que surgiu desse mesmo, né, desse mesmo caminho. E ele coloca ali, e é incrível a forma que ele trabalha, cara. É muito... É um livro maravilhoso, eu adoro esse livro, cara. Eu tenho ele aqui em algum lugar autografado, inclusive. É muito bom. A Batalha do Apocalipse. Fica a dica aí pra vocês, tá? Deixa eu pegar a cor aqui da pele dele. Então, ele estudou muito, né, pra conseguir fazer. Geralmente, quando a gente fala de temas que podem gerar polêmica, é sempre bom estar muito estudado, sabe, e conhecer... Por exemplo, ele foi falar sobre Apocalipse. O Apocalipse tá ali, né, tipo, em diversas escrituras. Então, ele foi e estudou todas essas escrituras pra ele não ofender a ninguém, né. Então, ficou um negócio muito, assim, que é respeito e tal. E muito legal, sabe? A história é genial, genial, genial. E olha que eu treino a vida, assim, com a história de Apocalipse, que o pessoal faz tanto, que fica chato, né. E ele fez muito bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso, tirar isso. Não, isso aqui eu mantei. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Tirar mais o que aqui? Acho que foi tudo. Agora, deixa eu pegar lá a cor da pele dele. Pega a cor da pele. Cor do cabelo, pego depois, pego a da roupa. Ih, falta eu tirar o azulzinho aqui. Tem um azul aqui. Ah, não, tirei. Tá, sim. Vamos lá. Vini, tem como gravar a tela, Vini? Gravar a tela do celular da Anja? Tá aqui, eu liguei. Gravar a tela de onde, ô Tanto? Vini, você lê o livro O Homem de Giz? Não, esse livro eu não conheço. Esse eu não conheço. É sobre o quê? É, porque tem na Bíblia também. É, só que tem pouca informação, né? Na Bíblia ali. É só, tipo, pouquíssima coisa, né? E ele pega toda a história mesmo, assim, né? Das religiões. E leva a um ponto em comum. Que é o Apocalipse. É mais focado ali no Velho Testamento, Novo Testamento. E há alguns livros, né? Que narram as histórias dos anjos e tudo mais. Porque a Bíblia não fala sobre os anjos, né? Então, há alguns outros livros, né? De diversas outras religiões e tal, judaicas e outras, que falam dessa origem dos anjos e tudo mais, né? Porque se pegar na Bíblia, só se tá ali, tem anjo. Não tem de onde saiu, sabe? Então, é mais diretão, né? Na Bíblia. Então, tem os outros complementos. Então, ele pega tudo isso, né? De diversas religiões ou culturas e tudo mais. E ele condensa tudo, assim, né? Ele coloca tudo muito bem amarradinho, sabe? E muito incrível. Eu achei muito legal a forma que ele trabalhou aquilo. É um ótimo livro, assim. É um shonen. É tipo um mangá shonen, sabe? Só que não tem as imagens. É só a parte da literária mesmo. Vale a pena aí, tá? Vamos lá. Eu comendo aí. Eu procuro um PDF pra ler, pra ver se vai gostar. E aí, se puder, eu compro o livro, né? Que tem em mãos, é sempre o melhor. Ah, cadê, cadê, cadê? Aqui, pele. Vamos lá. Já vou ler vocês aí. Pera aí. Deixa eu só fazer essa pele aqui, pelo menos. Pele. 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 A gente tem que apagar esse e-mail aqui. Oxi. Agora vai. Galera que tá chegando no TikTok. Eu sei que tem uma galerinha nova chegando aí. Vem pra cá pro YouTube, meu canal, Vinicius de Souza Arte. Vem pra cá que vocês me dão uma força aqui. Se inscrevam aqui. E, galera, agora nos vídeos de shorts, dá pra vocês remixar, né? Clicar ali, dar um remix. Deve ser, tipo, compartilhado com a Air, sabe? Deve ser algo parecido com isso. Então, dá pra vocês fazerem isso e dá uma força, né? Porque o vídeo vai rodar, vai circular mais. Porque o YouTube tá entregando muito mal os shorts. Então, dêem essa força quando verem um short meu, tá? Dá uma remixada lá. Salva o vídeo, também ajuda. Tá bom? Conto com vocês. Aqui foi. Agora a roupa. Agora, antes, deixa eu ler o que vocês estão falando. Nossa, 11h11. Vou ficar até 11h20 com vocês, tá? Na Natsuna Taizai tem um roteiro bem encaixado no Apocalipse. Eu acho bem da hora. Eu nunca li todo na Natsuna Taizai. Aquele negócio dele ficar assediando a personagem lá me incomodou muito. Então, eu nem segui muito. Assistimos três episódios, mais ou menos. Aí, parei. Então, eu não sei exatamente o que acontece mais pra frente. Eu conheço só os memes, né? Do PC tem... Ah, tá. O ABS é bom. O ABS é ótimo. Eu uso ele pra gravar. O ABS Studio. Tem o StreamYard, se eu não me engano. Acho que ele grava o StreamYard. Só que ele fica com uma logo ali. Um logo enorme. Mas eu uso o OBS. O ABS é maravilhoso. Quando eu quero gravar, é o OBS. Ele é fácil de usar. Tem outro que é mais fácil ainda, mas eu tô acostumado com o OBS. Não vou lembrar o nome do outro. De repente, é o próprio StreamYard. Agora eu não sei. Enfim. Tá? Fica a dica aí. Precisa gravar a tela. Ou o próprio... Assim, se for gravar desenhando, no digital, o próprio Clip Studio faz isso, tá? Ele grava o time-lapse. Aqui. Foi? Não, pegou só um pedacinho. Deixa eu tirar essa pele aqui. Pronto. Senão vai pegar por cima dela. Eu gosto muito do OBS, sabe? Sempre tô usando... Ah, aqui faltou um pedacinho. Ficou muito aberto. Pronto. Se você procurar aí no YouTube, você encontra aí, né? Tipo, alguém ajudando aí a... A instalar o OBS. Mas o Clip Studio, ele grava. E ele grava menos pesado, né? Porque ele grava só quando tem contato do traço com o desenho, né? Da caneta com o desenho, ou sei lá, material que estiver usando o dedo. E aí, tá saindo agora o cabelo dele. Deixa eu ler aqui vocês. Ele é sobre casos criminais de assassinato. Esse tipo de coisa é bem escrito. Gosto... Ah, adoro histórias assim. Gosto muito, hein? Bom saber. Depois eu vou... Quando eu ficar aqui gravada a live, eu vou voltar nessa parte pra poder anotar o nome. Espero que alguém um dia desenhe a Bíblia inteira. Já desenharam, cara. Já desenharam a dor inteira, né? Não desde o Velho Testamento, mas o Novo. Né? Tem o Velho e tem o Novo. Tem a versão Comics, né? Um desenhista da Marvel fez, brasileiro. Fez a versão da Bíblia estilo quadrinho. É bem bonita. E tem um outro que é o... O Mangá. Japones mesmo. Eu tenho até aqui em algum lugar. Será que ele tá aqui? É a Bíblia e Mangá. Mas, se não me engano, é só o Novo Testamento. Só a parte ali da... Da Paixão de Cristo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sei que eu tenho. Achei. Tô cheio de papel aqui do lado. Aqui, ó. E é maneirão. É bem feitão. É todo colorido, né? O Mangá é todo colorido. E é japonês mesmo. Ó. É. Não tá. Pronto. Tá vendo? Tá vendo? Bem bonitas aqui. Deixa eu achar aqui. Não, aqui ó. A cena... Bem feito. Tá? Não sei se você encontra ainda. Foi a editora... Vida Nova. Que publicou. Já não deve estar mais em linha, né? Tem muitos anos. Mas é bem feito pra caramba. Muito bem feito. Espero que alguém um dia... Ah, tá já li. Eu quero fazer um mangá sobre uma menina que pega um metrô. Pra voltar pra casa. E vai parar em outro mundo. Quer fazer um isekai? Isekai tá na moda, hein? Isekai é uma coisa que... Que as pessoas gostam bastante. Vem, então... Mas o que vai ter nesse outro mundo? Como é que vai ser esse outro mundo? Conta aí. O que esse outro mundo vai impactar na vida da moça? Da personagem que vai parar lá? Lembrem-se que é importante vocês pensarem nisso tudo, hein? Quando vai fazer história. Por que que ela precisou... Por que que precisou acontecer essa viveravolta na vida dela, né? Porque, geralmente, assim... Toda história... Quando você tira o personagem da zona de conforto é porque ele precisava daquilo. Ó, dica de ouro, hein? Por quê? Por que que ela precisava ir lá pra esse outro mundo? O que vai mudar na vida dela? Não na vida dela como um todo. O que já mudou, ela tem ido pro outro mundo. Mas o que que vai mudar no interior dela, isso? Em que ela vai se transformar? Ela vai ser uma pessoa melhor? Uma pessoa pior? Muito importante pensar nisso. Pra... Né? Pra história se sustentar, ficar boa, né? Então, fica a dica aí. Aí... Aqui... Pronto. Assim... Assim tá bom. Não, um pouquinho mais. Assim... Bom, falta essa camisa aqui de dentro. E uns pedacinhos aqui de cabelinho que não pegou. Agora, essa parte de dentro da roupa. Botar um branquinho quase que pro roxo. Tá saindo aqui, gente. Tá saindo aqui, gente. Desenho tá... Tá acontecendo. É, não. Sai daqui. E eu tenho que diminuir aqui pra pegar. Pega aqui... Pega aqui... Por aqui... Por aqui... Vem aqui... Contorna aqui... Foi. Cor tão clarinha que nem aparece. Já vou ler vocês aí, tá? Coisa rápida. Daqui a pouco já vou encerrar. O que foi? Faltou aqui dentro. Vai ficar o vinho aqui? Não vai precisar. Bom... Acho que foi aqui. Agora é só botar as sombras. Rapidinho. Depois eu coloco o vinho ali e as coisas que vão ter no copo. Bom... Sombra. Contro S. Deixa eu ver aqui. Mano, eu tenho vontade de escrever um livro sobre um cara que cometeu suicídio por pura curiosidade. Caralho. Pra saber o que vem após a morte, hein, caralho? Em outro mundo. Sou fã. É outro e você cai, né? O cara foi só pra... Só pra curiosidade, né? César Galanteador falou muito obrigado. Opa, César. Tudo bem? Teria uns monstros tipo CT Além. Ainda não pensei direito no resto da história. Vai pensando. Vai anotando. Não deixe de anotar, tá? Porque se você não anota, a chance de esquecer é grande, hein? Anota direitinho pra não perder a sua história. E quando você anota também... A gente dá mais espaço pra ter outras ideias, né? Dentro daquilo. Deixa eu... Pera aí. Que deu ruim aqui, hein? Cadê, cadê? Opa! Aqui. Vou pegar aqui direitinho. Ah, não. Não é que eu não pintei. É que eu pintei com outra cor. Pronto. Aqui sai. Aqui sai. Aqui parece que me apegou. Tá bom. Depois eu dou um jeito ali. Deixa eu selecionar tudo. Cabelo. Até a pele. Selecionar. Vou lá na sombra. E vou aplicar essas sombrinhas aqui, ó. Eita. Aqui pegou demais. Dá um zoom. Tira um pouquinho aqui. Tira um pouquinho aqui. Aqui um pouquinho. Aqui também. Um pouquinho aqui por dentro do ouro. Aqui também. Aqui também. Eu tô pegando tão fraquinho. Ah, tá. Vini, você sabe? Algum ICKai... Pera aí. Ih, cara. Perdi a mensagem. Ah, tá. Vini, você sabe? Algum ICKai pra me recomendar? Acho que ler um me ajudaria a criar uma história. Minha história. Olha, eu não sou grande conhecedor de ICKai, mas eu conheço alguns, né? Vou te citar alguns bem antigos, tá? Um deles é o... É o próprio Inuyasha. É um ICKai. Inuyasha é um ICKai. Tem um chamado Rayearth, tá? Aqui no Brasil era conhecido como Guerreiras Mágicas de Rayearth. É da Klamp. Um dos primeiros ICKai. Tem um muito antigo. Não é muito antigo. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Que é o Shurato. É o ICKai também. Tem... Aí tem os mais recentes, né? Tem o Overlord. Tem o Sword Art Online. Tem o... Tem o... Tem mais. Não vou lembrar todos de cabeça. Ah, tem o No Game No Life. Pô, tem um que uma amiga tava me recomendando. Que não é desses de ICKai que o pessoal... Que o carinha cai no jogo de videogame, né? Esses são os que eu não gosto. Que o carinha cai no jogo de videogame. Aí... Eu gosto de ICKai. Só não gosto de... Diz que o cara cai no jogo de videogame. Tem um... Que a menina é farmacêutica, sabe? Ela vai pro mundo... E lá ela... Ela é farmacêutica. O Dr. Stone, se eu não me engano, é ICKai. É meio que o ICKai, né? Que o mundo muda em volta dele. Pra quem goste de um negócio mais terror... Tem o... E é de jogos também, né? Que é o Alice in Borderland. Tem até... Dorama também. Live Action. Muito bom. Excelente. Um dos melhores ICKai que eu já vi. Enfim. Tá aí algumas recomendações. Tá? Mas tem muito mais. O legal é você tentar conhecer os que são diferentões, né? Que foge desse negócio de... O cara cai no jogo de videogame. Que a maioria... É isso, né? Ou cai no mundo medieval e tal. Então, assim... Tenta buscar por alguns que são... Diferenciados nisso, né? Se você dá uma gulgada e pesquisar... Animes ou mangás, né? ICKai. Vai aparecer uma lista enorme. Você vai vendo, né? A sinopse pra ver se te agrada. Tá com dúvida de qual anime vai ver? Faz isso. Taca no Google. E vê se lá tem alguma coisa que te agrada. Não tava selecionada. Você tava caindo fraquinho aqui. E já passei do horário que eu pretendia. Cadê, 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 cadê? Cadê minha sombra? Sombra, sombra, sombra. Aqui não. Cadê? Aqui, achei. Acabando aqui, eu vou urgentemente comer alguma coisa. Já tô começando a pifar aqui. Outra coisa que eu tenho que fazer urgentemente é comprar uma outra cadeira aqui pro meu computador. Isso aqui tá me machucando as costas já. Isso aqui já tá no esqueleto, já passou da hora de trocar. Agora, rapidamente, fazer aqui detalhe dentro do olho. Fazendo a mesma coisa do cabelo mesmo. E, acho que esse... Ah, tá. Esse verde é verde. Esse verde aqui. Tá, agora botar a sombra do olho. Agora, o cabelo. Sombra do cabelo. Great. Sobe aqui um pouco. Botar a sombra. Um pouquinho de sombra. Eu tenho que simplificar esse troço. Eu tô perdendo muito tempo no desenho. Eu tenho que ganhar tempo, não perder tempo. Um pouquinho de sombra aqui. Acho que eu tô exagerando na quantidade de detalhes. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui por baixo. Um pouquinho aqui. Pronto. Pronto. Agora, aproveitar logo. Vou botar o brilho. Já que já estou aqui. Vamos de brilho. Tá aqui nessa mesma camada? Tá. Pega aqui. Joga lá pro rosa. Joga mais. Tá bem mais aqui pro magenta. Bota, tá vendo, ó? Bota, tá vendo, ó? Agora, tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Já vou ler vocês aí, tá? Tô só dando aquela concentrada aqui. Pronto. Pririnho do cabelo. Vamos ver aqui, ó. Anotou? Bom. Secai, bom mesmo. É Tensei Chitara Slime Datakine. Se tem nome grande, é Secai. E como é o Secai? Adoro esses dois. E esses de não assistir. Como eu falei, eu não sou muito conhecedor de Secai. Não conheço. Ultimamente, eu tô numa onda mais... Eu tô escrevendo uma história de Life of Life. Então, eu tô lendo... Acompanhando coisas que são mais de Life of Life, né? Pra trazer bastante dessa vibe aqui pra minha história. Bom, aqui foi. Agora, vamos dar um pouquinho de vermelho aqui nele. Dar uma corada nele. Cadê? Vermelho. Deixa eu salvar antes, que dê ruim. Tem um histórico de esquecer de salvar. Às vezes dá ruim. Hoje já choveu pra caramba. E... Choveu até ganizo. Então... O risco da luz... É sempre grande. Isso aí. Voltei. Pronto. Aqui. Agora dá uma apagadinha de leve. Pronto. Pronto. E agora, entrar com uma corada geral. Cadê? 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 Dá uma ambientada nele. Over. Tem que jogar pra cá. Laranjinha. Aqui. E cadê meu brush? Esse? É. É. Eita. Muito forte. Aqui assim. Pega o azulzinho. E joga aqui na parte branca da roupa. Esqueci de sombra ali embaixo. Esqueci. Botar a sombra aqui. Pega esse aqui. Cadê o... Deu esse de sombra. Tá salvando. Aqui. Pega aqui. Tá quase pronto. A sombrinha aqui. A sombrinha aqui. A sombrinha aqui. E por fim. Voltar lá no overlay. Cadê o overlay? Aqui. É muita camada. Depois eu vou dar uma simplificada na quantidade de camada aqui. Pronto. Pronto. Aqui também. Bom. Depois falta botar ali o tacinho de vinho. Mas antes... Cadê? Cadê? Nossa. Fico perdidinho. Tá aqui pra baixo. Agora eu tentei organizar. Um... Beleza. É isso? Não, aqui. Corro do overlay. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Eita. 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 Pronto. Eita. Foi. Bom. Quadro quase pronto. Só que eu vou encerrar por aqui que eu preciso comer algo. Salvar. E... Faltou brilho no olho. Faltou essa taça aqui. Mas no geral é isso. Ah, faltou também uma coisinha. Isso aqui eu faço rápido. Cadê, cadê? Over. Vou jogar uma janta lá no cabelo dele. E por fim. E por fim. Cadê? S. Cabelo. Até a pele seleciona. Até a mesa também. Depois eu faço. Só pra completar. O... Cadê, cadê, cadê? Acho que eu botei aqui. O azulzinho. E botar aqui nele também. Pra... Não ficar tão, tão, tão quente. Pronto. Pra vocês verem, não deve parecer que mudou nada, né? Aqui faz uma diferença grande. Bom, é isso. Tá ficando top. Deixa eu mostrar aqui desde o início pra vocês. Esse aqui é o quadro 1, né? Veja lá jantando. Aí aqui a moça. Tá faltando a textura aqui da roupa dela que eu não ativei. Cadê? Pronto. Agora tá com a textura. E aqui os quadros que eu pintei agora. E é isso, né, galerinha? Acabei ficando um pouquinho mais de tempo aí. Fiquei quase duas horas com vocês. De live. Pra mostrar aí como tá ficando. Agora dá pra ver melhor, né? Agora pegou o foco. Aí. Muito obrigado, galera. Muito obrigado aí. Bom que gostaram. Vamos ver esse ano que vem. Esse negócio sai. Ó, Shen falou aqui. Podem ser considerados de Sekai. Não sei se pode. Já que é chinês. Mas se puder. Ah, que Sekai. E Sekai. É meio que a forma que no idioma japonês, né? O Nenegro derrugou de falar que o personagem foi pra outro mundo, né? Sekai é mundo. Sekai é mundo. E Sekai deve ser ir pra outro mundo, né? Cair em outro mundo. Deve ser alguma coisa assim. Não sei exatamente qual é a tradução literal. Então, assim, pode chamar de Sekai, né? Não é problema. Mas, assim, numa tradução livre, seria mangás ou manruais ou comics de personagem que cai em outro mundo. Numa tradução livre, né? E é isso aí, galera. Ó, eu quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até aqui. Tá bom? Tá aí, já mostrei pra vocês, né? Como é que tá ficando. Vocês estão acompanhando em tempo real a produção. Não se preocupem que quando chegar o momento de lançar, eu vou avisar pra vocês. Claro que, assim, a pretensão é lançar lá nas plataformas internacionais. Então, provavelmente, a princípio vai estar tudo em inglês. Então, é... Mas, se... Se tudo der certo, né? Eu tô trabalhando aqui muito organizadinho pra que eu consiga transformar na edição física também. Então, aqui dá uma página. Aqui vai dar outra página. Vou melhorar aqui a organização dos quadros. Que, assim, se eu vou virar a página mesmo, vai ficar uma página meio estranha aqui embaixo. Mas, enfim, eu vou tentar organizar o melhor possível pra isso aqui virar página de quadrinhos, né? E... Pra, se no futuro rolar proposta, também sair aí em português impresso. Vou avisar pra vocês quando... Se isso acontecer. E é isso, galera. Uma boa noite pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Eu não entendo porque não pega foco de jeito nenhum. Acho que se eu apagasse a roupa daqui, talvez pegasse mais foco. Não pega nada. Não sei como é que tá aí pra vocês. Espero que tenham conseguido ver bem. Tá bom, galera? Então, ó... Tô fazendo aqui. Espero em breve vocês aí numa próxima live. Vamos ver se a próxima live fica de conteúdo de como desenhar. Né? E assim que der, eu venho com live com vocês. Tá? Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até agora. Quase meia-noite. Agora vocês precisam dormir pra ir pra escola amanhã. E é isso, galera. Nos vemos aí numa próxima live. Tá bom? Um abração pra todo mundo. Esse mangá do Vini vai ser muito bom. Espero que sim. Né? É... Assim, eu tenho muita confiança nele. Porque é um mangá que eu ganhei um prêmio no Brasil Manga Awards. Em 2016, 2014. Não. É 2014. No Brasil Manga Awards. Que é o maior concurso de mangá que tem aqui no Brasil. Só que eu tô reformulando a história. Então ela vai ficar diferente um pouco. Os personagens vão mudar um pouco. Tem mais personagens. Agora é uma série. Né? Mas eu tô confiante. Ela tem um apelo muito bom, assim, pra... Pras pessoas gostarem. Então eu acho que esse primeiro capítulo vai chamar a atenção das pessoas. Né? E a história de comédia também, né? É... Comédia é sempre bom. Tá bom, gente? Quando o mangá vir lançar, eu vou ler... Não sei se vai ser online, né? Vai ser online a princípio, tá? Mas a princípio vai ser em inglês. Esse que é o problema, né? Vamos ver. Vai que... Assim, se fizer sucesso, com certeza vão piratear. Então... Vai ter em português, né? Pela pirataria. Tamo junto, Vini. Você é o melhor. Obrigado, Lionel. Vocês aí são os melhores também. Tomara que seja online. Tem dinheiro? Não, vai ser online. Vai ser gratuito a princípio, né? Até onde eu sei. O Lesinhas que é. Né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Eu tô com certo medo de botar lá no Lesinha, que é a maior plataforma que tem. Porque ele tem o histórico de não pagar muito bem os desenhistas. Então, talvez eu apresente pra mesma editora que eu publiquei antes, que pagava direitinho. Vamos ver. Vou aprender a falar em inglês pra ler o mangá. Ah, vai usando o Google Tradutor também, né? Tem aquele recurso de você baixar o app do Google Tradutor. Aí você mira a câmera na tela, numa tela. Aí vai traduzindo ali. Se você estiver no computador. Aí mira o celular no computador e vai traduzindo ali no automático. Pela câmera. É bem legal. Boa noite. Boa sorte em seu mangá. Obrigado. Tô estudando inglês. Já ajuda no mangá. Olha aí. Boa noite. Tamo junto. Valeu. Boa noite, Vime. Obrigado pelas dicas e recomendações. De nada. Por isso, amo pra estar aí. Muito bom traduzir de uma hora. É assim. Enquanto eu tô aqui no oficial, né? Eu tenho um acordo de que não é ilegal exatamente trazer a tradução. Desde que não se venda aquilo, né? Então, tá dando legal. Legalidade. Então é isso aí. Galera, um abraço. Até a próxima. Nos vemos aí na próxima live. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.